E aí, Sergião, consigo ver a Lua Vermelha? Ontem ao vivo, risos, abraço! É, a Joyce é uma até apoiadora lá do Sem Sem Fim, nosso podcast, valeu aí, Joyce! Então, né, ontem foi, ontem teve eclipse, né, pra quem não sabe aí, eclipse total da Lua, bonito pra caramba, eu fui pra um observatório pra assistir e não vi nada. Ah, eu ia te perguntar se a vista é melhor. Não vi nada, acredita nisso? Mas é assim, a vida do astrônomo é essa frustração o tempo todo, sabe? Mas foi bonito pra caramba, aí quem viu, coloque aí foto, divulguem as fotos, foi bem bonito, foi um eclipse total da Lua e o próximo desse nível aí que a gente teve igual ontem, que foi a noite inteira, é só em 2025, pessoal. Só em 2022, mas tá aí, mas é bonito, né, vermelhão lá. É, ficou vermelha, né, em vários lugares, aí São Paulo o tempo ficou aberto e eu fui pro interior pra poder ver o céu legal e não vi nada, mas não tem problema não, nós fizemos uma live lá que foi muito legal e o pessoal gostou, ficamos batendo papo lá e mostrando eclipse de outros lugares do mundo. Só que lá eu tava com um telescópio muito bom e tudo. Nossa, com um telescópio você não conseguiu ver no interior, ainda que é mais limpo o céu, né? Então, mas bem aonde eu tava, tava uma camada de nuvem errada. Você dá um ventinho pra você. É, a gente ficou lá o dia inteiro tentando soprar as nuvens, mas não deu certo, viu? Ai, meu Deus. Não deu certo. Einstein passou por isso também, né, as caras com problema de telescópio, né? Ele veio, né, pro Brasil, ele veio pro Brasil, ele veio em Sobral. Não, foi uma equipe, não foi? Foi uma equipe. Ele, na verdade, não foi pra nenhum lugar, não. Bom, é, o Einstein falou, é porque é isso que é legal, né, o fenômeno astronômico comprovando teorias, né? O Einstein tinha feito toda a teoria da relatividade dele, tudo escrito, tudo com problemas mentais, com exercícios, né, que a gente fala mentais ali, de tentar descobrir e tal. Só que aí como que ele vai comprovar? É. Aí teve um eclipse do Sol em 1919 que poderia comprovar a teoria do Einstein. Porque o que acontece é o seguinte, a luz da estrela, quando ela tá vindo na nossa direção e ela encontra um corpo com muita massa, a luz é desviada. Isso que dizia a teoria dele. Qual que é o único jeito de você comprovar isso? É num eclipse do Sol. Ah, por causa da luz ali, vai ser a Terra e a luz... É, porque é o seguinte, ó, você olha pra aquela parte do céu antes do eclipse, quando ela tá de noite. Aí você tem a posição da estrela. Aí, quando tiver um eclipse do Sol, você vai ali, olha, quando o Sol é tampado pela Lua, algumas estrelas são visíveis. Então você vai lá durante o eclipse e mede a posição da estrela. Pra ver se dá pra ver a luz. E aí você vai ver que tem uma diferença. Por quê? Porque durante o eclipse, a luz dela tá vindo, mas passou pelo Sol e foi desviada. Então ele comprovou isso aqui em Sobral, no Ceará. E veio a equipe, ele mandou... Teve uma outra vez também que a Alemanha tava acontecendo aquelas coisas. Daí o telescópio dele foi confiscado, eu acho, né? Também não conseguiu chegar, né? Teve, teve também. E teve muito problema com isso. Veio uma equipe aqui pro Brasil e foi uma equipe lá pra Ilha do Príncipe. Que eram os dois lugares do mundo onde tinha terra que ia ter esse eclipse. O pessoal que foi pra lá, o céu tava lindo e tal, mas na hora do eclipse o tempo fechou. Ai, meu Deus do céu. A mesma coisa. Só que aqui em Sobral não. Aqui em Sobral o tempo foi legal. Então, as fotos que foram usadas pra comprovar a teoria do Einstein foram as fotos de Sobral. Tanto quem nunca foi em Sobral, vá lá. Lá tem um museu. É bonito pra caramba. Tem a praça, tem um lugar onde foram feitas observações. É tudo preservado lá em Sobral. Então vale a pena visitar aí quem gosta disso, que é muito interessante. Aí, depois de alguns anos, o Einstein visitou o Sobral. Ele foi, eu ouvi ele falando que ele deu palestra e tava calor e tal, né? Isso, imagina. O cara lá, austríaco, alemão e tudo, vem parar no Ceará, né? Pegar praia, imagina. Será que ele foi na praia? Ah, acho que deve ter ido ali no Rio de Janeiro, deve ter ido. Uma olhadinha, é o mar conhecido, né? Exatamente. E aí, pois, a gente vai praia. E aí, eu vou fazer o mar conhecido, né? E aí, por favor, a gente vai ter ido. A gente vai ter ido, né?